Ai, eu não consegui fazer nada naquela jaula que os pokémons do meu pai estavam presos Ai, meu Deus do céu, tá, já que eu já tô aqui perto da cidade Ai, eu vou chamar a Bonnie, sei lá, vai que ela sabe o que eu posso fazer Vai se ela pode me ajudar, ai, não sei, não sei, eu tô desesperado Ai, meu Deus do céu Bonnie, 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 Bonnie Oi Oi Olha o que eu tenho Não quero saber Por que não? Não quero saber dessa câmera O que aconteceu? Por que você tá grosso? Invadiram minha casa, levaram meu pai e os pokémons dele tudo Como assim? E eles não conseguiam Mãe, como que eles conseguiram fazer isso com o Ash? Ai, não sei, eu cheguei lá, minha mãe tava sozinha e minha casa tava toda arrebentada Parece que eles lutaram lá na minha casa e eu não sei o que fazer Meu Deus, calma, fica calmo, não chora Eu não sei o que fazer Por favor, não chora Não quero te ver chorar Tá, Bonnie, eu tenho uma ideia O que? Chama seu pai, vai, ele pode ajudar ele Ele tem um Mega Blaziken, vai Eu até chamaria ele, mas ele não tá aqui Liga pra ele Ele não tem celular Ah, então meu pai já era Calma, calma, vai dar tudo certo Ai, meu pai já era, meu Deus do céu Não, calma, fica calmo Eu nem sei que equipe que é que pegou ele Minha mãe falou que eles eram muito fortes Pra derrotar meu pai, eles eram muito fortes Não era equipe Rocket? Não, não era Minha mãe falou que era uma equipe diferente Ai, meu Deus Deixa eu pensar Ai, eu vou lá Eu vou voltar lá Não Por que não? Não, é perigoso Você não tem nenhum plano E daí? Meu pai tá lá preso Mas você não tem plano Assim, vai te pegar junto E não vai adiantar de nada Pelo menos eu fico preso com meu pai Mas daí quem vai salvar o seu pai e você? Ah, não sei Mas eu vou Não quero saber Não, não Você não vai Espera Vou sim Ah, vamos falar com a sua mãe O que minha mãe vai ajudar nisso? Sua mãe é forte também Ai, meu Deus do céu Minha mãe é forte Sua mãe é forte Se ela fosse forte Ela teria ajudado meu pai Na hora que entraram em casa Mas teve que ter um motivo Pra ela não ter ajudado, né? Ai, meu Deus do céu Ela não tava com seu irmãozinho? Tava Então Ai, eu sou um inútil Por que eu não tava em casa nessa hora? Ai, meu Deus do céu Calma, não foi culpa sua Foi sim Não foi não Você não tem culpa E bom, eu sei aonde é Onde meu pai tá preso Eu já fui lá Vamos falar com a sirena E daí a gente vai lá Ai, mas será que vai fazer alguma diferença? Lógico que vai A sua mãe vai ajudar a gente Ai, meu Deus do céu Se eu for sozinho Você não vai deixar? Não Lógico que não Ai, mas liga pro seu pai Meu pai não tem celular Como é que eu vou ligar pra ele? Ai, seu pai é um bundão também, né? Eu sei que ele é Mas não precisa falar assim dele também Ai, tá Vamos pra minha casa então Falar com a minha mãe Vamos Ai, meu Deus do céu Viu? Agora eu não posso nem ir lá sozinho Por causa da Bonnie Fica quieto Por quê? Porque assim você ofende, né? Ah, você nem deixou ir sozinho? Quê? Você nem deixou ir sozinho lá? Lógico que não É perigoso Eu não quero perder você Ai, meu Deus do céu Tá, vamos, Bonnie, vai Ai, estamos chegando já Me dá até um desânimo Vindo aqui perto Sabendo que meu pai tá lá sozinho Calma, a gente vai falar com a sua mãe Vai dar tudo certo Olha o que fizeram na minha casa Nossa Quebraram tudo Sim, e levaram o meu pai ainda Ai, mas cadê a serena? Ai, mas eu deixei ela lá no laboratório do meu pai Vamos lá falar com ela Vamos Mãe Ei Mãe Olha o que tá aqui O quê? Eu achei aqui, ó Ai, cadê? Ó O quê que você achou? Isso aí Eu não sei Mas calma Antes de eu ler isso Cadê a minha mãe? Eu deixei ela aqui Meu Deus Serena Meu Deus Cadê a minha mãe? Meu Deus do céu Mãe Calma, calma Tá, deixa eu ler esse negócio Enquanto você esteve fora Levamos sua mãe também Queremos uma única coisa Você Se entregue e daremos seus pais de volta Queremos um mundo melhor Assinado Equipe Flare Hã? Meu Deus Por que Por que que eles querem você? Eu não sei Mas só porque eu saí de casa Pra procurar meu pai Eles levaram minha mãe agora Calma Calma Não chora Calma Tá, eles me querem Eles vão liberar meu pai E minha mãe Já sei Eu vou lá me entregar Eu vou lá me entregar Não, não, não Você não vai Não Para Eu vou lá me entregar Não, você não vai Não tem o que eu posso fazer Boni São os meus pais Calma Por favor São os meus pais Eu não posso fazer nada Não Não quero que você vá Mas são os meus pais Boni Minha mãe tem um filho Para criar E Eu não sou nada Eu não sou ninguém Não vai fazer diferença Para ninguém Vai sim Vai fazer diferença Para mim Ai meu Deus Não sei o que eu faço Deixa eu me entregar Para eles Por favor Boni Eu não entendi Quem é a equipe Flary Eu vou com você Não Eu vou Não Eles querem Eu estou falando Que eu vou Eu estou falando Que você não vai Eu não ligo Se você vai se entregar Eu vou junto Mas eles querem eu Não você Eu não ligo Eu vou ficar lá com você Ah Boni Mas eles querem Eu não vou deixar você Ficar sofrendo por causa de mim Não Eu vou ir junto Não vai Eu falei que eu vou Não Não vai Eu vou sim Eu vou me entregar sozinho Eu vou ir atrás Você não sabe onde é Não ligo Eu acho Você vai procurar em qualquer lugar Sim Qualquer lugar Ai meu Deus Não vai fazer diferença Então Eu ir ou não ir Você vai ir atrás De qualquer jeito Eu vou Deixa eu me entregar Logo Boni Eu não vou deixar Eu vou ir junto Então eu te dou biscoito Pra você não deixar Não quero saber de biscoito Ai meu Deus Do céu Ai o que eu faço O que você quer que eu faça Porque eu deixo meus pais lá Não Eu vou ir com você Você vai me levar lá com você Eu não quero saber Eu não vou te levar lá Boni Não vou te colocar em perigo Eu tô falando que eu vou Eu não vou te deixar sozinho Boni Você tá fazendo coisa Que você vai se machucar Não interessa Eu vou ir Ai meu Deus Meu Deus do céu Por que que eu fui falar com você Por que que eu fui falar disso pra você Não importa por que Mas eu vou ir Ai eu já Se eu não tivesse ido lá no ginásio Já poderia ter me entregado E nada Estaria acontecendo Não Não Ai eu preciso salvar meus pais O que que eu faço Meu Deus do céu Você vai salvar Mas eu vou junto Mas a única forma de eu Salvar eles É me entregando Tá Mas eu vou ir junto Não Eu não vou te deixar Se entregar sozinho Ai meu Deus do céu Tá Então vamos lá onde que é o negócio Lá onde eles estão E lá a gente decide Tá Ai meu Deus do céu Promete que vai me ouvir em tudo Prometo Se você não me ouvir Eu nunca mais vou falar com você Tá bom Ai meu Deus do céu Agora eles me querem Pra um mundo novo Um mundo melhor O que que eu tenho a ver com isso Meu Deus do céu Boni A gente tá chegando É aqui Olha o gril É um chique baixo de grande É muito grande Imagina quanta coisa Deve ter lá dentro Greninja Greninja E o Pikachu E o Snorlax Eu não sabia que meu pai Tava com o Snorlax Meu Deus Tá Então agora é a hora De eu me entregar lá Boni Tchau Você não vai se entregar Eu vou sim Eu já vim até aqui Eu não posso Se dar pra trás agora Não Eu vou ir junto então Não vai Já levaram minha mãe E meu pai Eu falei Eu vou ir Não vai Fala abaixo Eu falei que eu vou ir Por que você tem uma chata Porque eu te amo Ai meu Deus do céu Boni Por que você é assim Eu já falei Ai meu Deus do céu Tai O que que eu posso fazer então Eu vou com você lá dentro Sim Você trouxe o Dedene Dedene não Ah Você acha que isso daí vai Ai meu Deus do céu Tá Então vem aqui Vem aqui Boni Aqui acho que é o lugar Mais seguro Calma Não tem nenhum guarda Por aqui Calma Tá Ai meu Deus do céu Como é que a gente vai entrar lá Ai eu tô pensando Em seguir lá Explodir com o Pikachu Sei lá Alguma coisa Mas eu tô com medo Mas não vai fazer muito barulho Vai Eu tô com medo De ter algum Pokémon muito forte Lá dentro Não sei Será que tem Pra terem derrotado o Ash Eu acho que sim Né Tá Mas o plano vai ser o seguinte Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aqui A gente vai cavar um buraco aqui E vai cavar até lá do outro lado Tá Até a entrada Tá Tipo aqueles caras do presídio Sabe Nossa Eu não falo assim Credo É mas vai ter que ser esse o plano Tá bom Tá Tá Então ó Eu tenho meio que medo De pular em buraco Eu vou cavar E você pula Pula primeiro Vai Tá Ok Vem Boa Ué Fica aí agora Tá Bonnie Não Tira o bocadinho Não Agora tá Não Volta Tá vai É Pula aqui É Não Eu não vou pular aí não Por quê? Porque Era só pra você ficar aí Não me impedir de ir lá me entregar Ah eu não acredito nisso Não Para Volta aqui Me tira daqui Não ó Eu vou fazer o seguinte Não Me tira daqui Eu não quero ficar aqui Ai você não vai te entregar Ó você vai fazer o seguinte ó Eu vou lá Eu vou me entregar Vou salvar meus pais Vou falar pra eles certinho Onde você tá Não Aí eles vão te salvar Tá bom Eu não vou deixar Você tá no buraco Agora já era Não Eu vou te pegar Eu também te amo Bonnie Mas eu tenho que fazer isso Pelo meus pais Tá bom Não Tchau Bonnie Volta aqui Não Adeus Por favor Não me deixe Não Por favor Ai isso pelo menos meus pais Vai ser o maior sacrifício da minha vida Mas eu tenho que fazer isso pelos meus pais